Eu acho importantíssimo, nesse momento em que o Brasil está passando, uma criminalização do PT, principalmente, e a gente retoma o nosso debate, as nossas origens. O partido sempre foi um partido democrático de debate, de uma vida interna muito grande. Então, nós estamos retomando as nossas origens. O PT no governo, o governo Dilma e o governo Lula, ainda não tiveram, de fato, uma política regional para a Amazônia. A Amazônia, por exemplo, sempre foi vista como sendo um espaço em que, antes você exportava as drogas do sertão, depois a borracha e agora a madeira e o minério. Quer dizer, o extrativismo aqui se industrializou, se modernizou. Então, é importantíssimo o PT ter um projeto regional também. A gente não vai ter um projeto nacional se não tiver um projeto regional.